Oi, oi, gente! Eu sou a Thay. Esse é mais um vídeo, dessa vez um desafio do The Sims Despausado, que vai ser o desafio No Limite. Eu construí uma casa de bonecas aqui, que ela é cheia de desafios. E quem vencer esse desafio, ele vai ganhar um milhão de simoleons. Primeiro, explicando sobre a casa e depois eu mostro os participantes. Na verdade, vencer vai ser o participante continuar vivo, porque tem várias armadilhas nessa casa e eu vou deixar o The Sims Despausado e com mods MC Command Center e tal, eles vão ter muitas interações. E vamos ver o que vai acontecer nesse tempo, vai passar vários dias e depois eu vou contar o resumo para vocês do que aconteceu nessa casa. Primeiro, eu vou explicar aqui o que tem nessa casa. Aqui, eu tô no modo construção, tá, gente? Aqui, vocês podem ver já duas plantinhas, que são plantas vacas, que eu já vou botar no modo que ela tá grande, né? Vai ser a primeira armadilha. Segunda armadilha, tem os fogos de artifício que a pessoa pode se queimar. Faz uma comemoraçãozinha a mais e pode se queimar. Essas bolhas também, a pessoa pode ficar atordoada e também pode ser uma coisa que pode levar a um estágio de crise. Aqui na sala não tem nenhuma armadilha, né? Mas eu penso que, por exemplo, esses mosquitos do Retiro ao Ar Livre, Aventuras na Selva, que era de mosquitos, né? Então, não sei se esses os mosquitos se libertam ou não, mas eu botei eles aqui. Aqui na cozinha, a armadilha é botar fogo nas coisas, se não for um bom cozinheiro e também esse aquecedor de ficar muito quente e a pessoa não suportar, tá? Eu fiz a casa toda aberta, né? Pra gente ver, né? Uma casa de bonecas. Aqui tem esse sino aqui em cima no teto, que muitos ficam super incomodados, então, podem ter um colapso nervoso. Também tem a secadora, que pode dar fiapos e pegar fogo. Tem o banheiro aqui, gente, e essas máquinas de comprar alimentos, que também deixam, às vezes, a pessoa pode morrer também quando ela cai em cima do sim. Aqui tem a piscina, que é uma morte conhecida quando o sim está afadigado, ele pode morrer aqui também. Tem a churrasqueira que também pega muito fogo. É, vamos pro segundo andar agora. Então, no segundo andar, aqui... Aqui a gente tem o aparelho de academia, que pode deixar o sim, afadigado, né? A gente tem um banheiro fechado, tem a cama da ouvida compacta, que já possui sua marmadilha. Tem um osso da aventuras na selva. Tem uma cama aqui normalzinha, computador. Inclusive, eu vou tirar um computador pros cintos não ficarem jogando demais, socializando. Aqui também tem uma caixa de abelhas, que eu esqueci de falar. Aqui o karaokê tá do lado de fora, então, se parar de funcionar, tá aqui. Também, em frente ao mar, também, eles podem se afadigar assim também, tá, gente? E tem a fogueira também, essa é a visão da casa. Primeiro participante, gente, é o Zeste, que é o renegado da família Quero Tudo Que Ser. O Zeste tinha um nome artístico e um sonho, mas talvez não tivesse o talento deserdado pela família Quero Tudo Que Ser Aconteceu por largar a escola, quer conquistar a própria fama, fortuna e ele quer como um comediante stand-up, tá, gente? A carreira dele não deu muito certo e agora ele tá entrando nesse programa pra ver se ele vai conseguir ser um milionário, tá? Esse é o primeiro participante. Os três outros participantes é um triângulo amoroso, é dado pela Verônica, o Archie e a Beth. Esse é um triângulo amoroso, gente, vamos ver o que vai rolar nessa casa. Eu acho que vai dar briga, mas vamos botar eles aqui. O criador é Cindy Momi 73. Temos também um Sim Planta, feito pela Casio Cieck. Pózion, qual o nome desse Sim? Pamela, o nome desse Sim, tá, gente? Então, esse é o próximo participante. A Pamela, que é um Sim botânico, é um Sim verde. Vamos ter também um Bad Boy, o nome dele é Darion. Darion foi criado por NobDave91, que é um Sim que foi escolhido, né, como um Sim bad boy, um Sim kleptomaníaco, que vive nas ruas. E o Darion é o Sim que vai participar, que não é de uma classe rica e nem é aspirante. É só um Sim que eu acho que vai dar polêmica. Aqui também temos um Sim idoso, que eu acho que vai ser o mais experiente. É o Julius, que é o Sim idoso. Que eu acho que ele vai ser a parte da experiência da casa. Pode dar muito ruim, né, que a Dona Morte pode chegar mais cedo. No início do desafio, a planta-vaca já deu as caras. O Julius e a Verônica foram brincar com a planta-vaca. E o triângulo amoroso, Bete e a Arte já estavam dançando romanticamente ali. Parece que o Arte, ele tinha uma quedinha maior pela Bete do que a Verônica. Depois tivemos outro sustinho com o Arte brincando com a planta-vaca, que ela chegou até abrir a boca. E eu fiquei com medo de a gente perder o triângulo amoroso logo no começo. Depois eu esqueci de mostrar um participante, que é o Parque, que é um lutador. Então, se vocês verem, o Darion tá de preto. O lutador tá com roupa de malhar mesmo, de short vermelho. Depois alguém salvou o estômago de todo mundo fazendo comida na churrasqueira. Só que eu não reparei quem foi. Em geral, foi comer. Menos o Arte e o Darion, que ficaram malhando, né, pra gastar energia. Na hora de dormir, a gente já teve a primeira morte com 10 minutos de jogo, né, ou 10 horas no jogo. E é o que foi a... Infelizmente, a Bete nos deixou. A Dona Morte chegou bem cedo nessa casa, no primeiro dia já. E lembrando que esse primeiro dia, essa primeira episódio, eu joguei só uma hora e meia. Deixei despausado. Ela tentou a primeira vez abrir a cama e não conseguiu, mas não se convenceu e tentou de novo. E esse foi o azar dela. E era uma pena, porque o Arte tava super apaixonado por ela. E ela já tava irritada. E ela insistiu com a cama. E olha o que que deu. A colega Simplanta ainda tentou avisar ela que, olha, cuidado com isso. Mas ela não ouviu e tentou de novo. E já era. Deu ruim pra ela. A Dona Morte já chegou cedinho. Geral ficou triste. Só a Verônica que parecia que não tava muito aí. Ela continuou lá mexendo com a planta vaca. E Geral chorando, chorando e chorando. O Arte, então, nem se fala. Sofreu muito. Esse aí ficou de luto. E chorava e chorava. Eu tive até que reiniciar ele. Porque senão eu acho que ele ia morrer chorando. A Verônica chegou por último. Só pra não dizer que não foi no enterro da Beth. Ela chega toda, assim, tranquila, né. Já ficou ali, mas... Não parecia que tava chorando nem nada. A Dona Morte já levou logo. Ela ficou só, tipo... Parecia que tava meio assustada. Geral chorando. Isso não esquentou muito a cabeça, não. Depois a Dona Morte ficou de conversa afiada com o lutador. O parque. Ela tava toda pra tirar a Dona Morte. Tava dando em cima do parque. Como se nada tivesse acontecido. Um dia normal. Se deixasse, ela ia interagir mais romanticamente, né. Mas eu acho que ela tinha outras mortes pra executar no dia, né. Então... Ela ficou ali taquerando. E... Teve uma galera que ficou chorando. E logo depois a cama se abriu. Magicamente. Azar da Beth, né. Mas... Faz o que? Depois Geral cansou de chorar e foi todo mundo dormir. Só a Verônica que ficou meio sem lugar pra dormir, né. E... Ficou meio vagando ali. Também... Ficou outra pessoa também sem dormir. Se eu não me engano foi o Dário. Mas eu acho que foi por opção mesmo. Porque tinha um espacinho ali. Mas a Verônica... Ficou meio sem dormir. Andou pra lá, andou pra cá. Parece que... Pra chegar na cama, né. Não tem cama pra todo mundo. Tem que chegar cedo, né. Então... Eles não chegaram. Então ficaram sem espacinho. O Dário eu acho que não tava muito afim. Ele já tinha o localzinho ali. A Verônica ficou dançando sem música. No segundo andar. E a galera dormindo. Atrapalhando. Eu acho que ela tava tão feliz que perdeu a... O triângulo amoroso acabou. Ela perdeu a inimiga, né. Ficou comemorando ali no espelho. Geral triste. E ela tá lá dançando. Depois a Verônica meio que cansou um pouco de dançar. E ela foi pro... Primeiro andar. E dormiu no sofá ali mesmo. Fiquei um pouco preocupada, né. Porque quando assim fica muito fadigado. Ele pode... Uma fadiga, um colapso nervoso, né. Mas... Ela dormiu ali no sofá. E... Foi assim o final da noite. Na verdade não. O único que ficou sem dormir foi o Dário. Parecia que ele não tinha... Ele já tinha malhado a beça. E parecia que ele não perdi a energia. Então... Esse sim não se cansa. Só pode. No dia seguinte. Lembrando, gente. Que eu botei vários romances aleatórios. Porque o sim vem na... Do... Da minha galeria. É... Sem nenhum relacionamento. Então eu botei vários relacionamentos aleatórios. Para eles interagirem entre si, né. Na manhã a Verônica parece que estava meio animada. Meia afim de conversa. E ficou ali de papinho na cozinha com o Zeste. Depois eu acreditei que realmente a gente ia ter a segunda morte. A planta vaca ficou com o bolinho ali pra fora. E foram dois sims interagir. A Verônica, então, ela foi engolida pela planta vaca. Eu falei... Ih, já era. Arrasta pra cima. Dona morte não tá tendo uma folga. Mas não. Ela foi cuspida. E também... A planta vaca tava cheia de fome, gente. Tava precisando de alimentação mesmo. Comeu a Verônica. E depois... É... Engoliu a Pâmela. E aí... Quem adquiriu um medo. Um temor. O primeiro temor. Da casa. Foi a... A Pâmela que ficou com um temor eminente da planta vaca. Ela saiu correndo. Eu achei que no segundo dia já íamos ter a segunda morte pela planta vaca. Porque toda hora alguém ia mexer com ela ali. No segundo dia eles pareciam que não tava muito afim de muita coisa. Eles ficaram mais assim na piscina. O Arte toda hora vinha chorar na lápide. Ele ficava muito triste. Nesse banheiro do primeiro andar eu não botei... É... 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 Uma... Porta. Então toda hora eu ficava envergonhado. Porque passava alguém e via tomando banho, né? Era tipo um banheiro com câmera, né? Ninguém parecia que tava muito afim de lavar roupa. Ninguém tinha o hábito. As roupas só se acumulavam ali. Loma pra querem ter a Verônica e a Pamela. Eu acho que a Verônica tentou dar em cima da... Da Pamela. Só que não deu muito certo. A Pamela não gostou muito. Olha, parecia que elas estavam se dando mal mesmo. Não tava muito afim. Então... É... Não deu certo. Pras tantas da noite a... A Verônica tava dando em cima do Arte. Né? O Arte mesmo dando triste. O Fantasma da Beth apareceu. Parece que o Fantasma... Tava muito revoltado com essa situação. Poxa, mal parti. Ela já tava dando em cima dele. Então, ela... É... O Fantasma sentou entre eles, né? E ficou dando tchauzinho pro Arte. Querendo dar em cima. E o Arte tava muito triste. E tava uma bagunça, né? A Verônica toda paqueira adora. O Fantasma ali. Ela dando em cima de outro. O Arte tava tão triste. Que eu acho que não tava nem ligando pra nada. E a Verônica continuava toda paqueira adora. Cheio de conversinha pro Arte. E o Arte tava meio triste. Meio gostando da conversa. E tivemos o primeiro Oba-Oba. Lembrando que eu, como a DMC, como antes sempre, tava deixando o Oba-Oba arriscado. O Fantasma da Beth tava revoltado, quebrando a casa toda. Quebrando privada, pia, tudo. Tava bagunçando tudo. Deixava ninguém em paz. E a Verônica ali no Love com o Arte. A casa tava tão mal que eu achei que ele ia ser a próxima morte. Tava rolando uma paquera entre o Parque e a Verônica. A Verônica não. O Parque e a Pamela, né? Acho que eles tavam se dando bem ali. A Pamela assim, verde, né? E o Daring, que eu achei que seria, assim, muito polêmico. Ele tava ali limpando a sujeira toda do Fantasma. Não tava fazendo muita coisa, não. O Zeste só ia, ficava nadando pra lá e pra cá. E a Pamela e o Parque ficavam conversando pra tudo quanto é lado da casa. Conversava pra lá, conversava pra cá. Aí as paqueras rolavam. E rolou o segundo baú entre Pamela e Parque. Eu comecei a intervir na casa. Eu comecei a substituir os objetos. Porque eu desisti de achar que alguém ia consertar as coisas. E ia ficar todo mundo mal, tá, gente? Lembrando que nessa casa eu botei a Áurea Romântica. Tava ali o Zeste e a Verônica conversando. E esse banheiro, como eu falei, não tem portas. Então foram lá em cima pra conversar. O Zeste tava fedido. Tava morrendo de vontade de tomar banho. A Verônica foi atrás dele. E rolou o terceiro baú. Tava morrendo de vontade de fazer xixi. Ele tava sujinho. Mas rolou assim mesmo. Nesse momento subiu. O Arty passou no meio do quarto. E ele viu o estudo. E ele ficou triste. Porque ele já tava triste pela morte da Betty. E chateado. Ele pegou eles no flagra. Foi de coração partido. Pra quem tinha duas, agora não tem nenhuma. E o Zeste já saiu de fininho ali. Ele ficou conversando com... Distraiu. Conversando com um amigo. E a Verônica, nesse momento, eu achei que ia acontecer alguma coisa com ela. Que ela tava muito mal. Não sei se o Arty vai perdoar ela ou não. Porque o Arty ficou muito revoltado. Muito triste. Muito ciúme. E aí, essas coisas principais que aconteceram no dia. Ela se sentiu envergonhada, né? Que ela foi flagrada com outra pessoa. Ela não imaginava, né? Ela tava ali de boa. O Arty ficou revoltado. Com uma cara de mal mesmo. Não sei se vai perdoar ela ou não. E com isso, a gente encerra o primeiro episódio. No próximo, eu vou gravar mais, tá, gente? Vai ter mais tempo de gravação. Então, vai dar pra ver mais coisas. O Zeste ficou super paquerador. E a gente encerra o primeiro episódio. Uma hora e meia. Com o The Sims Dispausado. Assim. Se gostaram, deixem muito o like. Pra eu entender que vocês gostaram. Porque dá muito trabalho. E eu só vou produzir mais se vocês gostaram. E aí Amém.